Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui pra te dar a dica pra gente conversar sobre uma nova série documental que acabou de chegar na Netflix Pepsi, cadê meu avião? É, esse é o título e deu sede Passei o documentário todo pensando na Pepsi E embebeu uma pepsinha Porque confesso que essa casa gosta Tinha que ser latinha pra fazer o tac Que nem eles fazem no documentário, é sacanagem E se tu tá procurando uma série divertida Que vai trazer ali aqueles momentos alegrinhos Quase uma comédia E é fã de histórias reais, como eu Pepsi, cadê meu avião? Que não é um avião, no caso é um jato É bem diferente Estreou agora na Netflix e eu vou te falar os motivos pra você assistir Esse foi um caso que aconteceu, é claro, em Seattle, nos Estados Unidos Em 95, com um rapaz de 20 anos chamado John Leonard O John viu uma propaganda, aquela propaganda de verão Que tanto a Coca quanto a Pepsi sempre lançam uma grande propaganda E aqui a Pepsi estava naquela luta diária de sempre Vender mais que a Coca-Cola A guerra das colas estava no auge E aqui a empresa estava tentando vender mais E tiveram uma ideia Que tal fazer o Pepsi Points Você, claro, comprava o produto da Pepsi E a cada X produtos Ou o produto em si valia ali um ponto, né? Aquilo que a gente sempre vê por aí Trocar pontos por um produto da marca E tinha camiseta, jaqueta de couro, óculos, boné Tudo com uma vibe bem juvenil E talvez isso é o mais interessante nessa série documental De quatro episódios Que tem em torno ali de 30 minutos cada um Que vai contar essa história É também como eram as propagandas Como era a venda desses produtos O por trás daquilo, daquela campanha, daquela guerra Entre duas empresas tão importantes É claro que não vai ter nada da Coca É voltado realmente ali Pra Pepsi, pro marketing, pra propaganda Como que eles usaram nesse período No início dos anos 90 especificamente Atores, cantores, sabe? Pessoas realmente famosas E que tinham esse vínculo com a juventude Isso é o principal E o ponto principal do caso A Pepsi estava se vendendo como algo divertido Algo que os jovens queriam E eles fizeram uma propaganda Que, é claro, todos os jovens iriam se identificar E iriam querer os produtos Que até eram bem bonitos, por sinal, hein? Só que a questão é Na propaganda de 95 Quando eles lançam esse projeto Essa questão ali dos pontos De trocar por objetos da marca Vai ter a propaganda feita Pra anunciar Pra fazer isso E a propaganda vai mostrar O garotinho se vestindo Camisetinha, jaqueta, óculos, boné Indo pra escola Só que ele chega na escola Com um jato Um jato militar E ali, na propaganda Eles colocam Quantos pontos tu precisa arrecadar Pra trocar Por aquele jato Eram 7 milhões de pontos? Eram Mas eram 7 milhões de pontos possíveis Se você fosse louco o suficiente Ou com muita grana Pra investir nisso Aí é que entra o nosso jovem Que olhou pra aquela propaganda E disse Hum, é possível Vou tentar É absurdo É aí que o John Esse rapaz de 20 anos Universitário Sem nada a perder Com o tempo Pelo jeito Bola um plano E se associa ali A um amigo A um velho amigo Que ele tem Que é o Todd Hoffman Que, digamos Tem a verba, tá? Tinha a verba Pra tentar pensar Em quantos peps Eles teriam que comprar Aonde eles iam armazenar Como que eles iam coletar Como funcionaria a logística Porque, gente Era muito pra peps Era muita lata Pra tu ter Sete milhões Pra trocar Pro bendito Do jato E aí É que vai Formando Essa história Que na cabeça Do John Era muito possível O do Todd Ali Ele tava Era mais como Aquele amiguinho Que bota fogo Sabe? Ele disse Ah, vai pensando aí Talvez Funcione de algum jeito E toda essa história Vai se desenvolvendo Ao longo De alguns anos Até que, né Vira história E entra Para os livros Do direito Sim Tudo isso Vai parar No final Pra ser julgado Vai ter um processo E anos depois Esse caso Ainda é estudado Exatamente Por conta Ali De como As empresas As grandes empresas Faziam E ainda Às vezes fazem As propagandas Do seu produto Né Propagandas Enganosas E como Isso pode Afetar Realmente Algumas pessoas A vida De algumas pessoas E até Matar Algumas A gente tem Que nem eu falei Esse documentário Muito leve Ele é muito divertido Gente É estranho Porque é um caso Bizarro E como O diretor Ele vai montando Todos os depoimentos Com um jogo Daquele típico Que a gente já conhece Né Que é a Coca Versus Os peps Que eles colocam Cada um dos líquidos Em um copo E tu vai beber E dizer qual que tu gosta E no final Tu descobre Qual que era Se era Coca Ou Pepsi Aí ele vai jogando E todos os que Participaram dessa história Vão contando O que aconteceu Só que muito Daquelas coisas Que às vezes Se você acompanha Que eu reclamo Em séries documentais Ou em documentários Que é aquela Montagem Aquela recriação Colocar atores Para encenar Algumas partes Que não tem Material Digamos Para colocar em tela Aqui eles fazem isso Mas é muito bom Porque eles levam Nesse tom cômico E é muito bonito Ali Como eles montam Também esses anos 90 Essa época 1995 Que é pra mim O ponto auge É melhor realmente Do que O próprio depoimento Apesar de ser Também divertido Ver eles contando O John e o Todd Contando essa história Que em alguns momentos A gente Torce muito Pelo John Torce pra ele Realmente conseguir Estava simples E claro Na tela da propaganda O jato Na troca De 7 milhões De pontos E eu Como uma pessoa Consumidora Me sinto enganada Também Apesar da gente Com uma maturidade Um pouquinho maior Compreender Que seria um tanto Quanto absurdo Mas É tão viajado E acaba sendo Tão divertido Mas ao mesmo tempo Tão ilustrativo Pra gente compreender Como funciona E como essas Grandes empresas Têm realmente A lei Ao seu favor Com Toda A grana E poder Que eles Têm Que acaba Sendo também Triste Porque no último Episódio No quarto Episódio A gente tem O caso Da Filipinas Que vai ser Bem assim Dramático E bem chocante Eu não conhecia O caso Que vai aparecer Ali Como as pessoas Acabam usando Da boa fé Deles Sabe Do consumidor Do pobre Principalmente Vamos falar Aqui O correto O John E o Todd Eles tinham Um certo Poder aquisitivo É claro O Todd A gente já Sabe Desde o começo Mas o John Tem o respaldo Tinha o respaldo Ali dos pais E é claro A gente vê Como o pobre Se ferra Nessas situações Que não vai ter Ninguém Para te ajudar Vai ter Essa parte triste Vai ter Essa reflexão Que é muito Interessante Mas é Uma série Documental Para você se divertir E acompanhar E saber um pouco Mais sobre a história Da Pepsi Sobre questões Ali de propaganda De marketing Que é bem bacana E ele se torna Muito ilustrativo A gente compreende Muito bem Tudo que está Acontecendo ali E vai tirar Com certeza Muita risada Tua E vai ficar Pensando Será Será que eu faria Isso por um jato Acho que por um jato Não Talvez eu Gostaria lá Da jaquetinha De couro Que tinha Da Pepsi Já me deixava Feliz Se você gosta De casos reais Histórias Inusitadas Que é algo Para se divertir No seu dia No seu final De semana Coloca na listinha Pepsi Cadê meu avião Porque vai valer Sim todo o teu tempo Assistindo Se tu já viu Me conte aqui O que tu achou Se você vai assistir Também Fala aqui Para a gente trocar Depois aquela ideia Não se esqueça De se inscrever Aqui no canal E deixar aquele like Beijos E até a próxima